Oi gente, aqui é meu fantástico, eu não vou dar aula, hoje é ela que vai dar aula, não é a minha cara? Pois é, eu não vou poder vim. Vota em mim pra mim ficar no canto dela, porque a Irene já tá ficando velha, gaga. A Irene tá ficando gaga. Eu sou a cara dela, mas eu sou nova. O que é jamegão? Como é? Jamegão. 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 Vem. O Flamengo vem, vem ganhando, aí quando perde eu digo, jamegão, perdeu um, ai. Fica quieto aí. Pra que serve o horário de verão, dona Irene? Pra fazer o posto levantar mais cedo. Ei, é sério, eu não gosto desse horário de verão não. Porque Deus deixou só um horário, o homem inventou outro. Ai. Dona Irene, quem é canhoto? Canhoto. Quem é canhoto? Pode fazer faculdade de direito? Pode, é só fazer com a mão canhota, fazendo de conta que ela é a direita. Ai. Tem nada a ver. Com certeza. O que é que quando o homem pede pra mulher colocar, ela tem vergonha, quando coloca ela gosta e quando tira ela chora? É um óculos. É? É não. É aliança? É aliança. É aliança. É aliança. Ele pediu, ela deu. Ele botou, ela gostou. Ele tirou, ela chorou. É. É uma aliança. É. É todo mundo pensando que você é vergonha, é uma aliança. Dona Irene, o que é feeling? Feeling. Estou sabendo não. Você se pergunta, cada pergunta que eu chegar arrupeia. Estou me arrupeando todo dia. Não guiou mais. Melhorou um pouquinho. Tá bom, gente. Ninguém não vai prestar atenção. Tintim por tintim, não. Já que olha, tintim por tintim, não vai ajeitar a minha roupa. O povo olha mais pro fundo do que é pra senhora. Olha. O que é biloto? Ah, deve ser um tipo de cor que é um nome meio feio. Qualquer cor que só foi uma topada. Ah, biloto. Eu não sei o que é. Pra não dizer o palavrão, chama biloto. Ah, biloto. Professor, como é que faz pra evitar a dengue? Como é que faz pra evitar a dengue? Sim. É só não deixar a junta água na caixa sem lavar muito dia. Tem que lavar todo dia. Tem que lavar esgoto. Tem que lavar tudo. Porque o mosquito da dengue tá lá. Não precisa evitar a dengue, não. A dengue já tá evitando de vim pra cá. Porque não tem água. Vamos. Dona Irene, o que é fisionomia? Fisionomia é a fisionomia da pessoa. Às vezes a pessoa é bem nova, tem a fisionomia nova. Por exemplo, assim que nem eu. 54 anos e tem uma fisionomia de 20. Suar os ventos. É assim. O que é prorrogar? Prorrogar? Sim. Prorrogar. 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 Ih, gente. Passou mesmo. Prorrogar. Não sei. Tá rogando por aí afora. Mas onde é essas perguntas aí? Cruel, né? Não é sério? Não é. Mulher professora não tem nada a ver com essas perguntas bestas não. Você acha que tem? Uma perguntinha aqui e lá tudo bem. Porque a professora vai pro quadro ensinar. Bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra. Aí eu pra rogar, pra não rogar. É de onde? Não sei de onde. Não. Bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra. Ah, tem nada a ver. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come. Era uma doidice coisa que eu ia dizer. Ele pode me comer mas à força. Não porque eu fiquei. Porque pegou. Quantos habitantes tem em Mossoró, Dom Helena? Você sabe que ainda não parei pra contar? E no estado todinho? No estado todinho? Olha, se eu não parei pra contar os moçorocos, eu vou contar o do estado. Vamos dar rapidinho? Hein? Vamos. Eu digo uma palavra e a senhora diz o que representa. O que? Ah, tá. Amor. Amor? Paixão. Um hobby. Um hobby. Camisola. Tem nada a ver. Dona Miranda, o que é chimbalaí? Sei lá o que é. Cê sabe? Não. Se soubesse, eu não tava perguntando, né? Exatamente, meu irmão. Mas você tá fazendo o que? Aqui é os pés, um pé de coqueiro. Quando eu chegar em casa, o que tinha pra almoçar era batata. O quê? Tá vendo aquela figura ali? Não é eu não, é que é em nada. Tem nada a ver. É não? Não, vamos. Tá vendo aquela figura ali? Tô. Então vamos estudar sobre ela. Vai estudar sobre essa imagem aí? É. O que é que ela representa? O que ela representa é eu no passado. Tava bonitinha, não é? Tava linda quando eu tinha 15 anos. Ai! Olha, eu vou dizer uma coisa. E outra coisa. Pode cortar. Corte. Tava bonitinha. Tava bonitinha. Tava bonitinha. Tava bonitinha.